Olá estudantes de plantão, tudo bem com vocês? Aqui quem estou falando é a Bru e esse é o meu canal. Sejam bem-vindos e bem-vindos. Bom gente, no vídeo de hoje, para quem me acompanha lá no Instagram, Focus Bru, já me segue lá se você não me acompanha lá, não me segue, quem não conhece lá o perfil, vá lá que vocês vão gostar bastante, a gente sempre está conversando, sempre interagindo e com conteúdos muito legais. E vocês viram lá, né, quem acompanha que eu não passei no Enem, que foi o vestibular que eu mais estudei, que eu mais me dediquei esse ano passado, né, 2021. E eu queria muito, assim, ter passado, porque eu só estudei para ele, eu apostei todas as minhas fichas nele. Uma coisa errada que eu fiz e que eu não vou fazer esse ano e que eu não aconselho que vocês façam é apostar todas as fichas no Enem. Porque todo ano, né, a gente já sabe como que é o carnaval para sair as notas, sair nota errada, sair nota desproporcional aos seus acertos, até ri, ninguém entende. Enfim, é uma zona. Então a gente não pode postar todas as fichas nele, porque às vezes a gente não recebe o que a gente deu, entendeu? Eu, assim, achei que eu ia super bem na redação. Eu, particularmente, só tiro as notas muito altas em redação. Eu sempre me dediquei muito a escrever em redação. E nos treinos, durante o ano, nunca tinha tirado uma nota menos de 900 nos meus treinos. E eu achei que eu ia te beirar ou tirar mil na redação. É muito triste ver que apenas 10, 15 pessoas conseguem tirar mil de milhões de estudantes. Será que o erro está na gente ou está na correção, na banca, entendeu? É muito triste isso. E a minha nota foi 880. Eu fiquei arrasada. O meu TRI também, nas outras áreas, não me ajudou muito. E eu tinha feito vários simuladores, né, de TRI, que a gente acha que vai conseguir saber alguma coisa. E, no fim, a gente não sabe nada. Enfim, gente, o que eu quero falar pra vocês é... No vídeo da semana passada, eu falei como eu ia estudar esse ano. Então, se você não viu, vou deixar aqui embaixo, mas é esse vídeo aqui, tá bom? É você ver lá. Enfim, como que a gente lida com reprovações, né? Com fracasso, vamos dizer assim, uma palavra mais fria. A gente tem dois jeitos de lidar com o fracasso. A gente aprende com ele, né? A gente usa ele como uma lição. A gente usa ele como um impulsionador. Ou a gente desiste, pega outro caminho. A gente repensa as nossas ações e vê que é melhor desistir daquilo. Que realmente não é pra mim. E a gente tem esses dois jeitos, né? De lidar com o fracasso. E, assim, às vezes a gente mescla os dois, né? Por exemplo, quando eu recebi essas notas, eu chorei muito. Chorei o dia inteiro. Fiquei arrasada. Porque, né? Mais um ano, a gente estuda tanto. A gente... Infelizmente, em momentos, eu até duvidei da minha fé, assim. Como, né? Que acontece isso comigo. Enfim, isso é uma coisa que eu me arrependo de ter feito. De ter duvidado da minha fé. Porque depois que eu passei, né? Por essa depressão, por esse fundo do poço. Hoje, eu tô muito feliz, assim. E eu vejo que tinha algumas coisas pra acontecer na minha vida que nem eu sabia. Então, assim... Eu estou caminhando o amanhã imprevisível. E isso é uma coisa boa. Isso é uma coisa que significa que tem milhões de oportunidades pra acontecer. Tem muitas coisas que podem acontecer na nossa vida. Eu ia estudar em casa. E, de um dia pra noite, eu fui... Eu passei num concurso de bolsa do Angro Tamandaré, em São Paulo, gente. Então, assim. É uma oportunidade maravilhosa isso. Eu fiquei muito feliz. E eu pensei... Pô, cara. Não sabia que eu ia ser capaz disso. E eu fui. Duvidei de mim. Porque, assim... A gente... Principalmente quem quer medicina e quem tá no cursinho há muitos anos. A gente sempre duvida da gente, né? Faz muitos anos que a gente tá no vestibular. E no primeiro ano a gente recebeu não. No segundo ano a gente recebeu não. No terceiro ano a gente recebeu não. No quarto ano a gente recebeu não. A gente fica vendo as nossas reprovações e isso vai ficando na cabeça, né? É muito difícil. A gente se duvida muito. Então, por isso que a parte emocional é muito importante. A gente tem que trabalhar durante o ano pra lidar com o fracasso também. Porque se a gente não lida do nosso emocional, com certeza a gente pega o caminho 1, que é desistir. Todo mundo já pensou isso, né? Ai, se eu desistir, se eu escolher um curso mais fácil, será que isso não é pra mim? O que eu vou fazer da minha vida? Será que eu trabalho? Deixo a faculdade pra depois? Enfim, passam milhares de coisas na cabeça. Minha nota dá pra passar em outro curso. E se eu for fazer outro curso, né? Enfim. E é nisso também que muitas pessoas desistem. E às vezes nem é desistir assim. Às vezes é realmente ver que aquilo não é pra você. Aí você entra em outro curso, você faz outro curso e você se encontra naquele curso. Acontece. Cada um tem o seu caminho. E a gente não tá aqui pra julgar o caminho de ninguém. A gente tá aqui pra ver a história de vida das outras pessoas. E se aquilo for alguma coisa benéfica, positiva pra você, você absorve. Senão você apenas escutou uma lição de vida. E daí você continua o seu caminho. E às vezes ir pelo caminho 2 também, né? Que é aprender com os erros, levantar, catar os caquinhos. Passa um pouco pelo caminho 1. Porque no dia 1, né? No primeiro dia que eu vi o meu Enem, nossa gente, eu chorei muito, desabei. Eu falei, não, isso não é pra mim. Já é o meu quarto ano de cursinho. O que é que eu tô errando? O que é que eu tô fazendo de errado? Não é possível. Eu me dediquei, eu estudei tanto. Por que é que eu não consegui? Então a gente passa por muito disso. Só que aí um dia após o outro, a gente vai se recompondo. A gente vai se reerguendo. A gente vai melhorando a nossa autoestima. E a gente fala, não, é isso que eu quero. Eu sempre ouvi falar que medicina é um propósito de vida, é uma missão de vida. Pra uns demora mais, pra outros demora menos. E se esse for o meu caminho, tudo bem. Antes eu me comparava muito com os outros. Principalmente com os meus colegas de turma. Que já estavam na faculdade, que já passaram direto do terceiro ano. Que já estão quase se formando. Mas gente, se eu parar pra pensar na minha história. Na minha trajetória de vida. Eu não mudaria nada. Eu fui muito feliz em todos os meus anos de cursinho. Eu conheci pessoas maravilhosas. Porque eu sempre tive um ano muito leve assim. Eu não deixei que isso tomasse conta de mim. Porque isso aqui é apenas uma fase. Isso aqui não pode definir a minha vida. Então, se eu não me cuidar mentalmente. E das minhas relações sociais. Como que eu vou entrar na faculdade de medicina. Que é um curso muito forte, né. Muito pesado. Então a gente tem que saber lidar com essas pressões. Então, se eu não tô sabendo lidar agora. Como que eu vou lidar depois? Então, meus anos de cursinho foram muito bons pra mim. Conheci pessoas maravilhosas. Tive oportunidades e experiências maravilhosas. Eu não deixei de sair. Eu não deixei de ver meus amigos. De ver a minha família. Então, é tudo um equilíbrio, sabe. E é isso, gente. A gente tem que, sabe. Ser bondoso com a gente. Eu sempre gosto de escutar meditação. Tenho uma meditação muito boa. Que é sobre amor próprio, né. A Bíblia sempre fala pra gente que a gente tem que amar os próximos. Como a gente ama a si mesmo. Mas, muitas vezes, a gente ama muito mais o próximo do que a gente mesmo, né. A gente trata muito melhor o próximo do que a gente se trata. A gente acha que a gente tem autoestima. Que a gente tem amor próprio. Mas, em certas situações, a gente só se degrada, né. A gente só trata mal a gente. Então, pô, não fica se pondo pra baixo. Não fica se culpando, se martirizando. Você fez o que tinha que ser feito. A cabeça que você tinha em determinada fase do seu passado. É a consciência que você tinha naquele momento. Você tomou a decisão que tinha que tomar naquele momento. Hoje é a mesma decisão que você tomaria? Talvez não. Mas se respeita. Você era uma pessoa. Hoje você é outra. E todas as experiências de vida que você teve, fizeram você chegar até aqui hoje. Nada é em vão. Entendeu? Eu tenho amigos do cursinho, quando eu morava em Ribeirão, até hoje. São muito queridos pra mim. E quando eu passar, eu quero chamar todo mundo pra vir pra minha cidade. Pra gente comemorar. Porque foi uma fase muito boa, assim. E a gente cresce muito. Então, eu passei pelo processo de luto, né. Pelo processo de chorar, de sentir. Eu fiquei o dia inteiro deitada, chorando, pensando mil coisas, assim. E um dia após o outro. No outro dia eu já tava melhor. Depois de mais um dia eu tava me sentindo um pouco melhor. E daí eu falei, não. Tudo bem. Se esse é o meu sonho. Daqui 50 anos eu vou olhar pra trás e vou ver que valeu a pena. Entendeu? Que 5 anos, perto de 50 anos que eu vou viver. E que eu vou exercer a minha profissão. E que eu vou ser realizada. Vai ter valido a pena. E esses anos que a gente tá passando agora. Estamos preparando pros anos que vão vir lá na frente. Tá bom, gente? Então, vamos recomeçar. Vamos ver os nossos erros. E pra isso eu vou dar uma dica pra vocês. Que eu fiz. E vocês tem que fazer também. Pega uma folha. Vou pôr uma foto aqui do lado. E você vai fazer uma tabela. Uma lista. De um lado, né? Você divide a folha ao meio, assim. De um lado você põe coisas que você fez em 2021, né? Que você não gostou. Que você queria mudar. Por exemplo, eu dormi muito. Passei muito tempo no celular. Não assisti todas as aulas. Eu procrastinei muito. Eu não fiz muita prova antiga. Não fiz muito simulado. Põe e faz uma lista. E do outro lado, você vai pôr as soluções. Então, o que eu tenho que fazer pra cada um desses itens? Pra eu melhorar em 2022. Na questão... Vou dar o exemplo meu que eu fiz. Eu fiz a minha lista. E um dos itens era passar menos tempo no celular. Aí eu fiz uma autoanálise. Uma autocrítica. E pensei. O que que faz eu passar muito tempo no meu celular? Aí peguei meu celular. Comecei a fuçar nele. E descobri. TikTok. Gente, eu adoro ver TikTok. E o TikTok tem um algoritmo muito bom. Muito refinado. Que só mostra o conteúdo que a gente quer ver. Eu vejo muita coisa de vestibular. Vejo muita coisa de academia. Que eu gosto bastante. De nutrição, né? Sobre pós-treino. Essas coisas. E eu passava horas vendo isso. Antes de dormir. Depois do almoço. Então assim. Eu ficava muito tempo no celular. Então a minha solução. Na minha lista. Foi apagar TikTok. Então apaguei meu TikTok. E... É isso. A gente vai vendo os problemas. E vai elevando as soluções. E aí a gente vai melhorando. A gente vai evoluindo. Entendeu, gente? Então esse foi o bate-papo que eu quis conversar com vocês hoje. Espero que tenham gostado. Já me segue no Instagram. Curte. Comenta. Compartilha esse vídeo. E... Ah! Antes de finalizar. Eu queria fazer um agradecimento especial pra todo mundo. Que me mandou mensagem no Instagram. Que eu postei um vídeo chorando. Postei um vídeo, né? Deixando vocês a par da minha situação. E muita gente. Que assim. Me acompanha. Durante o ano. Muitas amigas. Muitos familiares. Me mandaram textos maravilhosos. E eu respondi todo mundo. Tô respondendo também. Eu vi que faltam algumas pessoas ainda. Mas eu li todos. E eu chorei. Fiquei muito emocionada. Porque, como eu disse. Às vezes a gente se critica. Às vezes a gente se diminui. E eu tava fazendo isso comigo. E eu leio aquilo, gente. Eu falei. Gente, olha como que eu faço bem pras pessoas. Como que eu ajudo, né? Se, por um lado. Medicina não deu certo. O meu projeto de ter um Instagram de estudos. Tá dando. Olha as pessoas falando que gostam de mim. Que curtem o meu conteúdo. Que eu ajudei elas de alguma forma. Que eu sou inspiração pra elas. Gente, quando que eu ia imaginar isso? Eu fiquei muito feliz. E isso me deu forças. Isso me deu esperança. Forças. E vontade de continuar. Então, muito obrigada. Vocês que me mandaram mensagem. Se você quer conversar comigo. Pode me chamar lá. Eu sempre tô conversando. A gente se ajuda sempre. Tá bom, gente? Então, um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.